O vídeo a seguir conta com imagens de arquivo referentes aos espetáculos da companhia de revista Walter Pinto, tais como filmes de divulgação, cartazes, roteiros, partituras e fotografias. Brasil Memória das Artes, Portal das Artes, Funarte, Ministério da Cultura. Acervo Walter Pinto. Abertura de um espetáculo de revista. Vedetes com plumas na cabeça, caudas esvoaçantes e pernas à mostra. Aparece escrito, o mais sensacional dos espetáculos, Walter Pinto com suas folias de 57. Filomena Quiarádia, coordenadora do tratamento do arquivo Walter Pinto. O gênero teatro de revista está dentro do teatro popular musicado, que incluía as burletas, as revistas, as operetas, os vodevilles, ou seja, existia uma intensa produção de teatro popular musicado no Brasil desde o final do século XIX e nas primeiras décadas do século XX. Isso começou com as companhias portuguesas, que trouxeram teatro de revista para o Brasil, a chamada Revista de Ano, que era uma revista que traçava o panorama do ano, os acontecimentos daquele ano. Então, quando a gente fala de teatro popular musicado no Brasil, a gente está tratando de uma produção que foi muito intensa e continuada de espetáculos. E esses espetáculos tinham o endereço certo, né? Aqui no Rio de Janeiro era a Praça Tiradentes. Letreiro na fachada de um teatro. Walter Pinto apresenta Está com tudo e não está prosa. Abertura do espetáculo. Aparece o título É de Churupito. As vedetes desfilam no palco. Aparece escrito Uma revista fabulosa. Elas fazem pose no centro do palco, com pernas à mostra e braços levantados. Com Rosi Rondelli e Nélia Paula. Quando Walter assumiu a empresa na década de 40, ele iniciou mantendo mais ou menos o padrão que já estava estabelecido ali pela empresa dele e pelas outras empresas todas, concorrentes, que atuavam na Praça Tiradentes. Aos poucos, ele foi percebendo que ele deveria criar um diferencial, porque eram muitas produções de revista acontecendo simultaneamente. O que torna o Walter Pinto diferente dos outros produtores é exatamente que ele investiu nesse padrão visual. E ele criou uma identidade visual para os seus espetáculos, que era reconhecível em qualquer lugar, por qualquer pessoa naquele período. Filme de divulgação de um espetáculo. Com Sandra Sandré e Manon Godoy. Um rapaz surge entre as duas moças e sorri para a câmera. Walter Dávila. Quatro vedetes sorridentes segurando longas piteiras entre os dedos acariciam um homem de cerca de 60 anos. Pedro Dias. Mãos de mulheres aplaudem um homem de terno e gravata e sorriso forçado. Zelone, na caricatura de JK. Um casal se beija nos bastidores. Paulo Celestino. Ele percebe a presença da câmera, aponta para a moça e segura a ponta da orelha, com ar de aprovação. O que a gente chama aqui hoje de arquivo Walter Pinto é uma doação que foi feita pelo empresário Walter Pinto em dezembro de 1979, no âmbito de uma campanha de doação que havia no Serviço Nacional de Teatro, cuja coordenadora, Janine Diamante, resgatou esse acervo dentro da piscina da cobertura do empresário Walter Pinto. Então, o que a gente tem aqui, e aí até posso demonstrar que tem manchas de água. Mostra uma partitura deteriorada. Sobreviveu desse grande empreendimento que foi a empresa Pinto, limitada, fundada pelo pai do Walter Pinto em 1925. Imagens do processo de restauração. O processo que essa documentação sofreu aqui no centro de documentação é a higienização, que as duas meninas da equipe da Cleide, que tem o ateliê de restauro, higienizam cada documento para, posteriormente, esse documento ir para a sala onde está a equipe dos pesquisadores de música. Rosa Zamit, coordenadora da pesquisa musical. Nós procuramos organizá-lo por revista, a partir dos títulos. E, logo após, nós, então, vamos fazer uma correspondência entre o texto e cada música. Além da questão do conhecimento musical, que nos possibilita ver um encadeamento de compassos, de tonalidades, de processos rítmicos, nós também ficamos atentas à questão da informação do material. Depende de conhecimento musical. Quer dizer, você não só vê as dicas pelos textos, da inserção da música, como você vê, às vezes, fragmentos de partituras que ficaram misturadas, porque, como eu falei, esse acervo foi pego dentro de uma piscina. Então, certamente, ele não estava organizado. E ela vai identificando, muitas vezes, por caminhos de traças. Cor de papel, tipo de distanciamento entre as pautas, possíveis manchas, caminhos de traças. Então, existem informações que são informações musicais e outras que são informações extra-musicais. Esse material é organizado, depois, por título, por autor, por tipo de material, se é impresso ou se é manuscrito, por gênero musical. E nós temos um outro campo, que é o campo de instrumentação. Nós definimos todos os instrumentos que constituem cada partitura. Uma coisa muito interessante que a gente pode ver aqui é o seguinte. Isto aqui é uma partitura. Quando o compositor produzia, a gente pode dizer que ele produzia basicamente em dois formatos. Ou ele produzia desta maneira, que se chama grade de orquestra, onde ele estabelece todos os instrumentos que ele pretende utilizar na orquestração, como ele podia produzir de uma outra forma. Ele produz a partir de uma partitura para piano. Então, ele faz a peça para piano e depois tem um orquestrador. O que pensa só para grade de piano, isso aqui depois tem que ser instrumentado. No tudo que foi tratado, qual é a média de músicas, por exemplo, por cada revista? Em média, 20, 25 músicas por revista. Agora, até hoje, nós já conseguimos montar 74 revistas. São 1.396 títulos de música. É um repertório para 74 revistas, porque tem algumas que são maiores, outras menores. É um repertório significativo. Um rapaz entrega uma pilha de arquivos para a Cleide Messi, do ateliê de restauração. Então, esse é o material chegando. Ela usa jaleco e luvas. Ele segue já uma ordem pré-estabelecida pelas musicólogas. Nós fazemos aqui a checagem e a numeração de todos os textos e partituras, especialmente as partituras, porque o nosso trabalho é feito de maneira individual. Primeiro, é feito um diagnóstico de cada folha. Se ela tem áreas de rasgo, ela vai receber um remendo. Se ela tem áreas de perda, ela vai receber um enxerto. O bom diagnóstico, um diagnóstico preciso, é o que vai determinar o tipo de tratamento utilizado em cada uma das folhas. Uma restauradora remove partes quebradiças de um documento. Oxidação. Essas áreas estão totalmente perdidas, só de tocar as partes vão ficando quebradiças. A restauradora aplica o enxerto, reconstruindo a parte removida da página. Essa é a apresentação final de um trabalho com dano semelhante a esse. Mostra um roteiro restaurado. A forma como o material é devolvido ao FNAT após todo o tratamento e recuperação do material. O rapaz recolhe as caixas onde está acondicionado o material. O teatro de revista fomentou um mercado musical e artístico enorme. Dava serviço a muitos artistas, a muitos músicos, a muitos autores, a muitos compositores, a muitos cenógrafos, figurinistas, costureiras, técnicos, enfim, pintores. Uma indústria artística muito forte, principalmente no Rio de Janeiro. Então, além dos profissionais de documentação, os arquivistas e os bibliotecários, nós temos hoje uma equipe com pesquisadores de artes cênicas, de música, para poder criar o melhor arranjo possível para esse arquivo. Para que ele realmente reflita a riqueza que foi essa trajetória da empresa Pinto, né? Que foi, vamos dizer assim, consagrada pelo seu último gestor, que foi o empresário Walter Pinto. Filme de divulgação de espetáculo. Uma vedete em pé sobre um grande elefante cenográfico. Outras moças dançam balançando os quadris. No centro do palco, uma vedete de biquíni com uma cauda de plumas. Aparece escrito, é de churupito, somente 30 dias no Teatro Paramount. As cortinas se fecham. Este vídeo utiliza imagens do arquivo Walter Pinto, sob a guarda do Sedoc Funarte, digitalizadas pelo projeto Brasil Memória das Artes. www.funarte.gov.br Patrocínio Petrobras, Itaú Cultural, CSN